Think Junior Conheça os habitats Todo animal vivo precisa de um lugar para viver e também precisa de comida e água. Animais diferentes vivem em lugares diferentes. O lugar em que eles vivem é chamado de habitat. Vamos dizer de novo comigo. O lugar onde um animal vive é chamado de seu habitat. Diga mais uma vez. O lugar onde um animal vive é chamado de seu habitat. Peixes diferentes vivem na água. Alguns animais e peixes vivem no oceano, então o oceano é seu habitat. Alguns animais como camelos vivem no deserto. O deserto é muito quente e seco. Como o camelo vive no deserto, seu habitat é o deserto. Alguns animais vivem na floresta, então seu habitat é a floresta. Vamos citar alguns animais que vivem na floresta. A floresta é o habitat de animais como urso, guaxini, esquilo e alce. Outros animais vivem na selva, então seu habitat é a selva. Alguns animais que vivem na selva são tigres, gorilas, elefantes e muitos outros animais. Alguns animais vivem em um ambiente muito frio. A Antártida é um bom habitat para os pinguins. O Ártico é o habitat de animais como urso polar, morsa, raposa do Ártico e baleia beluga. Todo animal tem um lugar para viver, e onde quer que vivam é chamado de habitat. Se você gostou de nossos vídeos, curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ver novos vídeos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal.